Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Se encontrar com a humildade eu vou jogar Aqui é o bando, só, mas eu vou jogar Aqui é o bando, só, mas eu vou jogar No outro lado eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Se você morrer a vida, você vai jogar Agora vem a minha maior inspiração Felizmente, tá em vida, não é o seu A minha maior inspiração, todos temos Os xin-se estão aqui do seu lado Por causa disso Vocês conhecem a minha maior inspiração Elas chamam-se giza Oh, oh, esta é uma mágica A direita é fusa daqui A musa Não vou dizer nega, vocês dizem giza Nega Giza Não vou dizer nega, vocês dizem giza Nega Giza Vou jogar assim Vou lindando do meu jeito Constitutado pra casa e vou lindando preconceito Sou puta assim Vou lindando do meu jeito Constitutado pra casa e vou lindando preconceito A próxima música chama-se Pega no microfone e grava Eu quero vocês de quem estou Pega no microfone e grava Pega no microfone e grava Eu quero vocês de quem estou E ato Me reата Pega na bibliografia e grava Pega na bibliografia e grava Pega na bibliografia e grava Como é que é que eu? Pega na bibliografia e grava É fã na track, a negra a black É regra na bec A regra do rap Saca é feita Espalha a maquete Ela é perfeita Se vai arrepete Bate pala é o sítio que promete Fazer rap como uma chicala no fete Play na cassete Sinto pro peco Vim matar as saudades que deras No peco queres vir Avança com cautela Que esta pele tenha ruela E derra a sua parentela Elas pedem viz A éba tá na covela Vim respirar a capela com a goela Cato bela quando for A consequência é o tal Provoquem que essa Demência mental É preciso a reforma Insubstência e frutal Descibo a forma de violência Fucal Viu de esquerda Eu não vou te dar Eu não vou te dar Eu não sou condição Ok então Pega no microfone e grava 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 Mulheres como caixas estão a elevar ao teste Sou rainha giga, não há rei ao meu lado Até escravos estão felizes como o meu Reinaldo Obrigado